E aí, família Tuning Parts! Tudo bem? Eu sou a Bianca e no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa lâmpada ultra LED da Shocklight. E galera, tá rolando um concurso cultural aqui na Tuning Parts. Pra quem quer ganhar esse lindo filtro, o link tá aqui na descrição do vídeo. Corre, verifica as regras e participa. E antes que vocês me perguntem, essa lâmpada tem sim aqui na Tuning Parts, eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Ela tem esse modelo como vários outros também. E a lâmpada vem nessa caetinha, então ela vem super organizada, bem bonitinha, com espuminha de proteção, separadinha, pra não ter nenhum risco e nenhum problema. As lâmpadas ultra LED da Shocklight, elas possuem tecnologia coreana de última geração. Dando uma melhor resposta e qualidade da iluminação, já que seu driver é incorporado direto na lâmpada. Elas têm eficiência de 8 mil lumens, ou seja, 4 mil em cada lâmpada, que ela é bem melhor do que uma lâmpada à loja na comum. Sua temperatura é de 6 mil kelvins, ou seja, mantendo uma economia no consumo de 50 watts. É uma linha inovadora com certificação internacional de qualidade. Atende os maiores níveis de exigências, contando com o Nano Design. Ela possui um revestimento diferenciado, que a torna à prova d'água. Deixa ela ali com uma durabilidade de até 20 vezes mais do que uma lâmpada à loja na normal. O dissipador de calor, ele é feito de alumínio de aviação. Possui um acabamento galvanizado e cromado, o que faz com que ela tenha maior resistência à vibração, é ao calor. Tudo isso deixando seu carro ainda mais bonito e com uma qualidade bem maior de iluminação. E agora o Alan vai mostrar pra vocês a iluminação da lâmpada. E agora o Alan vai mostrar pra vocês a iluminação da lâmpada. E aí galera, gostaram do vídeo? O link da lâmpada tá aqui na descrição do vídeo. E pra quem já sabe, pra quem ainda não sabe, temos uma playlist no Spotify. O link também está na descrição. E já sabe, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e até a próxima.